Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado. Nossa, o freio, né? Ei, você não tem amigo não, mano? Você não tem amigo, né? Fazer o que, né? Não tem tempo. Não tem tempo. Tem tempo que não vai ficar conchando essa vez, mano. Mata o final de tudo. O anjo não mata o rolado dele. Caralho, o anjo é lento, caralho. Caralho, é lento o apoio. Caralho, é lento o apoio. Vamos aí, o anjo! Viu? 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 Viu, Post... Viu, Viu, Viu... APRES . . . O Ricardinho também é livre pra dar rodinho, viu, mano? Isso é foda. Quarta-feira, uns quatro lá na quadra, uns três. Feliz pra dar rodinho. 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 Esses caras gostam do Danilo, velho. Do Corinthians, do 8 Mesmo estilo até correndo É do R8? É Olha o meu estilo dele desde o Danilo, tem jeito de correr Untuk o outro, vamos lá! 맞za! Calma, 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 calma Caralho, calma! Obrigado. E aí, vem, vem! Vem! Vou segurar só mais um pouquinho e me chutar por fora. Era dele o lance já. Despeita esse lance. O cara veio voando primeiro. Vou te soltar. Vamos subir! Vamos lá! Vem! 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 Vai, vai! Vem! 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 Não foi o R4 subindo? Não foi o R4 esse bagulho? Não foi o R4 esse bagulho. Não foi o R4. É o último lance. Não deu pra reparar não. Acho que é por isso que ele deu um top pra cima. Ele não tava de cabeça. E aí vem aqui. Vem embora, né? Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Caixa trabalhando Cruzou a meio, mano Tem gente que Tem gente que com o pé não consegue, pô Ele joga longe, né A bola, joga lá, desde o ano passado Eu vejo esse malo comendo batalha Pô, sim, pô Pô, aí, por favor, hein Dura isso aqui Aí dá pra mim Pô, aí, por favor 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 Pô, aí Pô, aí, por favor 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 Pô, aí Pô, aí, por favor 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 Eu vou ver o que dá pra gente fazer Tem um monte de gente lá Mas vamos ver Mas vamos ver se a gente consegue chegar mais cedo Mas se não, continua aí Corta aí sem a gente Beleza? Mas qualquer coisa a gente dá uma ligada aí Mas nós vamos passar aí sim Beleza? Beleza então Falou Gil, até mais Tchau Tá muito perto velho Esse daí velho Ele não tá rápido não Perna de... É isso, o bagulho tá em 5 metros 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei O que eu fiz? Só botou a mão no cara Só botou a mão no cara Quase nada Se fosse alguma coisa, imagina como eu queria sair Dentro do quebrado E aí 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 Vai lá cara Agora tá certo Agora Ficou louco Ficou seco Ficou seco Ei Tiago Ei Tiago Não Poderia Tá ficando louco Caralho Pelo amor de Deus Tá engessado Caralho Ô Tiago Quanto pro jogo que você falou 0 a 0 Vai lá Vc Veja E aí Vc Veja Primeiro Certo Certo Vc Ei Vc Vc Ó Vc Vc Prado Obrigado. Obrigado. Não tem. Caraca, passadinha tem. Aí eu comprei. Aí eu falei, vou subir no namorado. Hã? Não, pô. Comprei uns bolachinhos com os 4 reais cortinhos de gráfico. Trocado. Estava com fome, não comi nada. Aí eu gastei os 4 reais trocados. Aí eu falei, puxa, e agora fodeu. Depois que eu paguei, eu falei, puxa, agora fodeu. Vou ter troco. O pessoal vai ter que me trocar pra mim. Aí eu atravessei a ponta. Ah, tava com fome, pô. Tinha que comer alguma coisa. Aí eu catei e parei. Aí eu fui subindo. O ônibus só foi passar quando eu tava aqui no Carrefour. Eu falei, agora eu não quero mais ônibus. Aí eu passei aqui no... Assim, esportivo. Tem uns caras que eu conheci aqui que estão jogando e eu assistindo. Pô, eu subi andando. De ônibus nada de passar. Eu subindo, de ônibus nada. Passou tudo. Olha, agora eu não quero que a parte já peguei andando. Quer subir. Morrendo já. Quase dando um infarto. Um garoto bravo. Tava... Tava... Tava deixando o carro lá. Aí eu vi, eu vejo o meu. Pô, eu vi, eu vejo o meu. Pô, eu vi, eu vi. Pô, eu vi. Pô, eu vi, eu vi. Pô, eu vi. Pô, eu vi. Pô, eu vi. Aí eu pedi pra você chegar e vai querer voltar. Fala que eu vou gastar mais um tempo aí. Gastar mais três países, mais três pra voltar. Pô, eu vou embora. Pô, eu tô sem um bilhete. Aí você vai ficar lá umas botas, cara. Pô, eu vi. 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 Eu vi um jogo. Uma ligação perdida do Alexandre. Aí o Victor Emilio. Eu chocou uma arrancar. Eu falei, não, você não falou nada? Não, eu tenho ainda no lado do escério que eu envolvei material de me dar pro outro lado do escravo. Eu falei, não, pode falar pra eles ter umas meia hora aí que eu vou levar um pessoal ali. Depois eu estou lá. Obrigado. Pô, eu vi o jogo, pô. Ligou, na hora que eu larguei ele na Nicole, ele me ligou, na hora que eu deixei ele nele, eu deixei ele nele no meu carro que estou vindo, dava para ver o portal da Nicole ainda pelo provisor, estou te ligando desde as dez e meia, está ligando, dá com a palavra ele, a gente está no lugar de salão mesmo, agora não vai, tá lá, vai, 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 não, mas ele ia pegar, só que o que aconteceu? Ele estava sem carro, ele tinha dinheiro, estava sem carro, ele estava sem carro, ele estava sem carro, ele ia com o amigo dele, Aí eu catei só e falei, não cara, fechei para você desde as 10h30, aí ele estava ligando, o celular dele está quando ele vai chamar e me chama, aí ele falou que o celular estava no rádio, não sei se ele estava no USB, não chamava, aí ele falou, nossa, você me ligou, tipo surpresa, não sei se meteu um louco, aí eu falei, ah, liguei, desde as 10h estou ligando para ver que hora que você ia pegar a neném, e nada, e nada, e nada, acabei de deixar ela na madrinha dela, não, beleza, eu ia pegar ela lá agora e tal. Você vai fazer alguma coisa séria com ela, com compromisso? Não, 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 só vai sair com ela, assim, agora ela está com ela. Não, 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 não. Não, 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 não. Por que você não quer conversar? Não, não, não estraga o que? Se você estraga o mundo, eu quero saber o porquê, vamos parar de ver, ela está com ela, deixa eu conversar, você deve saber o que aconteceu, não vê? Obrigado. 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 Claro. E aí? Termina aquele negócio? Você nostaliseu. Direitinho no cafeço. Sem resenha? Sem resenha? Eu quero isso. Não, eu quero isso. Não, não vou só. É pelo que eu entendo. Eu tenho quase certeza que eu sei o porquê que você ficou da sua revista. Tenho quase certeza. Eu só não falei nada, eu tenho certeza que eu não sei o que é. Você fica pensando besteira. Por que por causa da outra? O pai tá indo, meu amigo, eu também ia gostar de ver você comigo. Mas até então, eu tenho que perceber que eu tava na casa da minha família no aniversário. Pensa você no aniversário da sua filha. Você não mata com ela. Você vai deixar de ficar no ambiente.